Hoje eu vou contar uma história sobre elefantes, que são os maiores animais terrestres do mundo e conhecidos por sua enorme inteligência e habilidades sociais. Você pode pensar que essas criaturas gigantes talvez nunca precisem de ajuda externa, mas não é exatamente assim. A história de hoje ocorreu no Parque Nacional de Manapuls, no Zimbábue. Um elefante se aproximou de alguns guardas e eles notaram algo muito estranho e perturbador no animal. Mas somente após um longo tempo observando o elefante, que notaram algo chocante. O que eles viram? Continue no vídeo, deixe seu like e vamos nessa! Um dia estranho Um dia, um grupo de guardas florestais estava dirigindo pela área do Parque Nacional de Manapuls, que fica no extremo norte do país. E que é conhecido por sua grande variedade de animais selvagens, como leões, hipopótamos, crocodilos e elefantes. Os animais viviam lá em paz e harmonia, protegidos dos perigos do mundo exterior. A equipe do parque regularmente patrulhava a área e sempre procurava por animais doentes ou feridos. Em raras ocasiões, também assustavam caçadores que entravam ilegalmente no parque para atirarem animais e levar seus troféus para casa. No entanto, naquele dia, algo estranho aconteceu. Os guardas decidiram fazer uma pausa na sombra de uma das árvores para beber água. Mas, de repente, apareceu um enorme elefante. Esse grandalhão aí mesmo, que você está vendo na sua tela. Embora muitas pessoas acreditem que os elefantes são animais gentis e adoráveis, eles também têm seus momentos de irritação e violência. Sempre que possível, a equipe tentava manter-se afastada dos grandes elefantes, porque eles tinham a tendência de atacar e atingir seus veículos sem aviso prévio. Suas presas poderiam facilmente penetrar nas janelas e portas de um carro, causando ferimentos graves ou até mesmo morte. Pretty Boy Quando esse elefante, conhecido como Pretty Boy, começou a se aproximar do veículo, os guardas estavam prontos para sair correndo e se afastar, pois o risco de ficar perto era muito grande. Um elefante adulto macho pode atingir uma altura de até 4 metros e pesar em média 6 toneladas. E é claro que ninguém queria ficar no caminho daquele gigante que estava correndo a 40 km por hora. Não é de se admirar que os guardas estivessem com tanta pressa para evitar o enorme elefante. Pretty Boy estava correndo em direção ao carro, como se estivesse em transe. Também havia lágrimas correndo por suas bochechas empoeiradas, como se ele estivesse chorando. Na verdade, eu vou te contar algo que acredito que você não saiba. Os elefantes podem chorar em certas situações e, como nós, humanos, mostrar emoções e sentimentos. Eles ficam felizes com coisas boas que acontecem ou lamentam a perda de outro elefante, por exemplo. E tudo isso foi o suficiente para preocupar os guardas. Pretty Boy continuou se aproximando lentamente do veículo, mas não mostrou agressividade. Ao ver essa cena, a equipe do parque começou a prestar mais atenção no elefante e, após uma longa inspeção mais detalhada, parecia que o elefante estava ferido. Ele estava chorando de dor, provavelmente estava machucado, mas não era nada incomum que o elefante se machucasse na reserva. Às vezes, eles escorregavam, tropeçavam e caíam, sofriam cortes, hematomas ou até mesmo fraturas. Muitas vezes, os touros e elefantes lutavam entre si e faziam grandes feridas em seus oponentes, que pareciam muito dolorosas. Mas Pretty Boy não tinha nenhuma dessas lesões. Na verdade, sua lesão parecia completamente anormal e, como ficaram preocupados, os guardas decidiram chamar um dos seus colegas especializados em elefantes. Se eles quisessem examinar o animal de perto, a sedação era a única opção. Levou cerca de 45 minutos para o veterinário especializado chegar ao local. O elefante ficou parado e olhando para a multidão com olhos suplicantes. Eles tentaram olhar a lesão de perto com binóculos, mas não viram muito porque a distância era grande demais e o Pretty Boy balançava demais para que pudessem dizer com certeza qual era a causa de sua lesão. Tudo o que sabiam era que havia algum tipo de lesão sangrando em sua cabeça e que parecia muito doloroso. Ninguém podia imaginar o que havia acontecido com o pobre elefante, mas todos ficaram chocados quando finalmente descobriram. Quando o veterinário chegou, ele rapidamente apontou a arma de sedação para o elefante que caiu de joelhos rapidamente. Os guardas lhe deram mais alguns minutos antes de se aproximarem apenas para se certificar de que ele estava realmente drogado. E logo começaram a se aproximar lentamente para ver qual era a causa da lesão. Seja o que for, eles teriam que trabalhar rápido porque o Pretty Boy ficaria inconsciente por apenas 30 minutos, talvez menos. Eles tiraram amostras de sangue, examinaram todo o corpo e finalmente examinaram a cabeça para investigar. Foi pior do que ambos temiram. Parecia que um caçador ilegal havia atingido o elefante na testa. Havia um buraco redondo cercado de sangue, mas felizmente a bala não penetrou no crânio e não atingiu o cérebro. Caso contrário, o elefante teria morrido no local. Pretty Boy teve sorte e azar ao mesmo tempo. Não teve sorte por ter sido baleado, mas teve sorte por ter sobrevivido. O caçador que o atingiu provavelmente não tinha nenhuma experiência em capturar animais dessa magnitude. A bala era pequena demais para matar um elefante, mas causou muitos danos dolorosos. Os guardas florestais e o veterinário trabalharam arduamente para remover o fragmento da bala da cabeça e limpar a ferida completamente para evitar infecções. A bala não matou o elefante, mas poderia ter causado uma infecção posteriormente. E quando a equipe terminou o tratamento do elefante e se afastou em seus veículos, esperou que ele acordasse. Pretty acordou confuso e um pouco atordoado. Ele ficou sentado por um tempo antes de se levantar e, quando se recuperou totalmente, olhou para as pessoas que o ajudaram com um olhar de gratidão voltando para sua manada. Final feliz, mas não para todos A história de Pretty Boy teve um final feliz, mas infelizmente nem todas as histórias de caça aos elefantes terminam bem. Os guardas florestais ficaram abalados com o ocorrido e decidiram intensificar a segurança na reserva, pois eles sabiam que havia muitos caçadores ilegais na área e não queriam que mais animais fossem feridos ou mortos. Por isso, eles decidiram aumentar o número de patrulhas na reserva e começaram a utilizar drones para monitorar a área. Além disso, eles entraram em contato com outras reservas e organizações de proteção animal para compartilhar informações e pedir ajuda. Felizmente, a segurança reforçada pareceu dar resultado. Não houve mais relatos de caça ilegal na reserva e os elefantes puderam viver em paz. No entanto, os guardas florestais sabiam que ainda havia muito trabalho a ser feito para proteger os animais em todo o mundo. Eles continuaram a lutar pela conservação e proteção da natureza para que outras histórias como a de Pretty Boy pudessem ter um final feliz. Vale lembrar que os caçadores ilegais tentam capturar elefantes por diversas razões, principalmente pelo comércio de marfim. Além disso, a perda de habitat devido à expansão agrícola e ao crescimento urbano também é uma ameaça significativa à sobrevivência dos elefantes. A destruição de seus habitats naturais força os elefantes a saírem em busca de alimentos e água, tornando-os mais vulneráveis a ataques de caçadores ilegais. A caça ilegal de elefantes é uma questão séria que precisa ser abordada com urgência, já que a conservação desses animais é crucial para manter o equilíbrio ecológico e para proteger a biodiversidade em nosso planeta. Em outro país, um jovem casal prestes a ter um bebê encontrou um filhote de lobo na floresta perdido sem a mãe. Então decidiram levá-lo para casa, pois ele seria o protetor da bebê que estava prestes a nascer. O lobo e a bebê cresceram juntos e se tornaram grandes amigos. Mas um dia a criança sumiu e toda a cidade ficou de joelhos para esse lobo quando perceberam o que ele fez com a pequena menina. Ficou curioso para saber o que esse lobo fez com a garotinha? Então clique no link que está aparecendo aí na sua tela e até a próxima!